beijo, beijo, um minuto ai, tá demorando não tem nada aqui no escape meu deus, eu caí ali, tem uma coisa ali, ali jeito, eu perdi esse presente porque eu não tô encontrando, eu não entendi a dica que a Stephanie deu a nossa oi pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou mostrar pra vocês uma brincadeira, um joguinho que eu fiz com o Luiz no aniversário dele pra quem não sabe, dia 5 de março foi o aniversário dele e eu escondi todos os presentes, as lembrancinhas que eu comprei pra ele, na mansão Kids Fun e ele ficou doido, ele ficou procurando ficou doido porque eu falei assim, se você não encontrar os presentes nesse tempo, no tempo que eu te der, você não vai ficar com os presentes, e ele ficou louco, aí depois eu falei que não ia poder ter ajuda, aí a Ju veio ajudar, enfim, foi mó confusão e foi muita diversão também, então é isso gente espero que vocês gostem já dá um like nesse vídeo se vocês gostam desse tipo de vídeo e se inscreve aqui no canal pra não perder os próximos então bora pro vídeo? Bora! Bom Felipe, é o seguinte, amanhã é seu aniversário eu comprei uns presentinhos pra você só que como nada na vida é fácil eu escondi ali, na mansão Kids Fun e você vai encontrar esses presentes eu vou dar dicas pra você, só que você vai ter um tempo pra encontrar, se você não encontrar, se você não chegar aqui com o presente eu perco o presente? você perde o presente meu Deus! tá bom? Beleza? É só isso mesmo tá, mas você vai me ajudar, né? na verdade, eu vou ficar aqui curtindo uma boa piscininha enquanto você tá o que? correndo atrás dos seus presentes os presentes são seus, então eu peguei ali um sorvete vou ficar aqui, enquanto isso você vai lá pega o presente e volta aqui pra mim pra me entregar e pra eu ver que você conseguiu pegar o presente tudo bem, então eu vou encontrar esses presentes espero que não seja nenhuma trollagem de aniversário se alguém me tacar ovo eu vou ficar revoltado não estou avisando isso vamos lá, o que eu tenho que fazer? bom, o que você vai fazer? você vai levar a câmera com você tá e vai filmar a primeira dica que eu vou te dar é é a seguinte essa é fácil fala logo a dica que você tem peraí, deixa eu botar aqui no cronômetro porque você vai ter 30 segundos pra pegar esse pô, mas que isso? 30 segundos é o tamanho dessa casa 30 segundos, porque esse é muito fácil até chegar lá no quarto já são 30 segundos 30 segundos porque é fácil deixa eu botar aqui no reloginho é pera, pera deixa eu botar aqui cronômetro você tem a dica que é a dica é luz luz 3 minutos pra você pensar calma, calma, calma aí calma aí, luz luz tem milhões de luz aqui na casa vamos, vamos pensa se fosse milhões de, milhares de luzes luz no softbox, deve estar no estúdio pode ser, eu não faço ideia é? 5 4 3 pô, me dá mais uma dica ó, luz luz, e a luz é assim aquela luz que você quando você senta você vê 5, 4, 3, 2, 1, toma a câmera luz quando você senta luz quando você senta que você vê que você vê que você vê luz quando você senta que você vê é? o que que é isso? gente, eu botei esse presente no quadrinho do sofá espero que ele encontre porque isso é mais fácil aí eu dei uma dica um pouco mais difícil tipo assim é mais fácil porque tá aqui perto entende? vamos ver vamos ver luz quando você senta que você vê o que que é? quando você senta que você vê no carro? não, né? luz do vaso luz do vaso? no vaso, banheiro boa ideia, Ju será? veja aqui, veja se tem alguma coisa aqui tem que ser os presentes aqui não tem nada, droga não, luz que senta é como você vê é que tem uma luz mas eu acho que não tem nada a ver não, você senta que você vê a luz ou quando você, ou é a luz que você você senta ver a luz? será que aqui? no estúdio? porque eu achei que você aqui mesmo tipo assim aqui tem vários softboxes e luz não sei, Ju droga eu vou lá pedir dica pra Stephanie de novo não sei Stephanie eu não sei caraca, você não conseguiu o primeiro claro que não luz quando você senta que você vê que luz é essa? meu Deus, Felipe ninguém entendeu nem a Ju, nem a Rafa eu até fiquei curiosa eu dei luz quando você senta você vê essa luz pensa, gente pensa luz do teto não luz do carro luz do sol gente, o tempo já esgotou, né? mas vamos lá eu estou com paciência claro, pô luz que você senta que você vê luz do carro? luz do sol? não luz do patinete pensa, pensa assim você chegou em casa você chegou em casa TV televisão celular, celular também ela falou televisão então deve estar aqui na televisão celular também celular também televisão, televisão tá, televisão televisão será que é isso aqui? e é aqui olha, um presente eu acho que é isso vamos ver o que? achou, né? é isso daqui não é? deixa eu ver o que é olha só mas você me atrapalhou, hein? por quê? você me atrapalhou porque você estava curtindo a minha piscina você ficou ai meu Deus ai ai luz é claro luz quando você senta que você vê eu não te vi a ser uma aluna não, não, não depois você vê no final do vídeo você vê os seus presentes pode ser? esse daqui parece gostoso vamos para o próximo beleza, vamos para o próximo posso ter ajudante? pode ter ajuda pode ser ajuda como ajudante? eu posso ajudar não deveria mas como você está demorando tanto tá, vai, vai qual é a próxima? tá, eu vou ajudar a próxima é fácil onde tem fogo tem? comida comida? meu Deus, gente vocês estão muito onde tem fogo tem? fogão fogão deve ser no fogão forno, forno gente, você sabe essa por favor, comenta aqui mas vai lá vocês para o fogão onde tem fogo tem chama chama tem tem água onde é fogo a não sei fumaça fumaça deve ser fumaça pode ser será que é a churrasqueira? é a churrasqueira aqui, Ju tem um negócio aqui, ó presente da Nike meu Deus era isso, Estela era ó, eu nem dei tempo para vocês agora, hein segundo presente encontrei você se machucou? não, eu falei também tá, vai, próxima vou dar tempo para essa, hein porque essa aqui, ó essa aqui é muito fácil vou dar tempo se essa é muito fácil é assim que já tem alguma coisa errada, né? calma, eu estou vendo aqui no meu livro ah, gente presta atenção nessa dica cheguei aqui e por isso estou cansado lugar onde ninguém quer ficar indo toda hora atenção um minuto calma aí cheguei aqui um minuto para você subir um minuto para você subir subir então lá em cima escada, escada escada, escada escada, escada beijo, beijo um minuto, Ju vai, beijo um minuto um minuto ai, ai, como é que ele deve estar indo, hein deve estar sofrendo, tadinho enquanto estou aqui peraí, ele está demorando não tem nada aqui no escada aqui, né, ó meu Deus, eu caí será que eu não solto? meu braço me ama muito ai, ai ali, eu não solto ali, Ju é aqui não solto não solto será que deu um minuto? hum, acho que não, hein na Nike, outro presente da Nike eu amo Nike, vamos vamos descer para falar o que a gente achou inclusive, eu tenho um retrê de que marca Nike nossa, eu não cansei eu também você subiu muito rápido eu caí bota o retrê aí na tela ui cara, é muito ótimo porque ninguém vai ficar na escada eu rio que você da escada aqui pegou eu encontrei um presente Stephanie, eu encontrei olha só, você passou 5 segundos do seu tempo não, mas é que eu achei lá foi antes você passou 30 segundos 15 segundos e não tem, mas tudo bem tudo bem, valeu então valeu deixa aí em cima e vamos para o próximo qual é o próximo, Stephanie? o próximo é bom, gente o próximo eu vou dar 20 segundos para ele encostar nesse presente para poder descontar do que você passou ao lado sótão eu estava lá no sótão 20 segundos Tibum essa é a dica atenção Tibum, na piscina prepara, prepara valendo vai ali, vai ali cai na piscina, Filipe ali, tem uma coisa ali ali aonde, Jô? ali embaixo da ponte ai, Filipe achei tá, valeu 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 o que que é isso? não sei não, abre fora só no final ai, meu Deus ai, vamos botar ali 3 presentes quantos presentes você já pegou até agora? já peguei 1 2, 3, 4 4 presentes até agora caraca, eu estou gostando desse vídeo só apresentou um para mim tá, e agora, Stephanie? vou dizer que esse a dica é muito boa mas eu não vou dar mais assim do que isso é o que? tá? eu também não vou dar mais tempo pode, tá bom? meu Deus o Pedro está comendo um sorvete beleza, Filipe? preste atenção que eu vou dar o que? fala aí um minuto e dez para vocês pensarem na dica para você pensar na dica e ainda achar esse presente então esse está difícil, hein? atenção para a dica, Filipe tem muitas coisas à minha frente mas eu vou encontrar algo que eu gosto tem muitas coisas atenção já pensou? não, tem um minuto e meio para pensar, não é? não, não um minuto e meio para tudo um minuto e meio para tudo ó, já está contando tem muitas coisas na mesa vamos lá nos tuos lá tem muita coisa no seu quarto também tem muitas coisas para pensar e o que? sabe onde pode ter? closet no closet eu acho que é no closet porque tem muitas coisas para pensar já se passaram dez segundos vamos no closet sabe o que pode ter também? aquela salão de frinquedo pinta de cabelo pinta de cabelo mas eu acho que está no closet primeiro então vai, vai, vai a gente já passou dez segundos vim que agora que é a lixa corre ou não? a escada de novo nunca acreditamos será que vai dar uma entrada da vez? não sei vai, 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 vai olha olha o que? achei você a coluna de espalha da minha não, mas daqui foi o branco que minha mãe me deu não é esse não tem nada aqui? não é o que ela falou? a dica tem muitas coisas tem muitas coisas para pensar mas eu vou achar o que eu goste não tinha coisa para pensar ou para ver? ela falou o que eu penso poxa não é aqui então vamos sair em dia então vamos sair vamos aqui tem uma sacola ali? mas ela já é melhor vamos sair em dia será que é mais tudo aqui de casa? rolou a ver vai gente deixa eu despeçar um minuto eu acho que eu vou perder esse presente Ju não, a gente consegue vai, vai, corre, corre, corre vai, entra aí galera, olha só já passou o tempo esse é o único presente e assim ele não chegou até aqui sério eles estão muito perdidos a Ju ainda está ajudando ele eu falei que não ia ter ajuda mas a Ju está ajudando e assim mesmo ele não conseguiu chegar aqui até agora já passou do tempo já estourou o tempo e é isso gente eu não sei eu parei até de contar o tempo porque assim estava 1h45 tipo já estourou eles foram para o closet mas não está no closet então vamos ver no estúdio não é aqui olha gente não tem nada aqui só tem a nossa bagunça mesmo tem muita coisa aqui tem muitas nossas câmeras nossa bagunça ainda que a gente não comprou nada para colocar as coisas não tem Ju não é não é aqui Ju e agora? eu não sei o que fazer estou muito curiosa gente porque eu estou aqui mas eu queria muito saber onde ele está sabe? vamos ver eles devem estar correndo desesperados porque foram para o lugar errado com certeza devem estar rodando tudo eu acho que eles ainda iam na 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 salinha que tem que a gente coloca a fantasia porque tem muita coisa tem muita coisa dispensa dispensa? dispensa? pode ser e aí Ju assim tem uma coisa dispensa do lado de fora o que que sente? o que que é que eu tenho nos sacos na mão? não, não está aqui também ai meu Deus cuidado que eu tenho será que está na cadeia em coisas mesmo de equipamento? será que será? vem vamos lá a porta está fechada ai a porta está fechada será que tem presente aqui? o cofre não acho que não o cofre será que está no armário? ai não não Ju não está aqui pô eu já não entendi vamos perguntar para ela peraí tem mais aqui tem mais aqui não está aí não bom gente pelo jeito eu perdi esse presente porque eu não estou encontrando eu não entendi a dica que a Stephanie deu a mão está fechada mas vamos ver se vamos ver se eu perguntando para ela me dá mais alguma dica Stephanie está muito difícil gente eles não conseguiram eles estão voltando Stephanie não conseguia Stephanie está muito difícil outra dica aqui deixa eu pensar o Skids fã de carteirinha conhecem muito bem esse lugar o estúdio? a gente foi no estúdio vocês não olharam direito meu deus vai vai volto vai volto não é possível Ju ah lá então Ju será que está no banheiro? banheiro não o kit não está querendo qual é o teu banheiro? então tem que estar aqui não é possível será que está no freezerzinho? ali cadê? uma batata Pringles um Nivea um Nivea? não acho que um Nivea não eu gosto muito de batata Pringles deve ser isso vai lá vai lá vai lá porque se não foi isso a gente tem que voltar Stephanie eu acho que encontrei é isso? uma Pringles uma Pringles isso isso é o mesmo e agora? agora acabou isso vai ser de presente acabou? vai lá abrir pra você ver eba segurei Ju vamos ver o que é você achou difícil? esse é o mais difícil? o mais difícil você deu uma dica muito assim aberta mas obrigada outra coisa não gostei que você não foi na piscina mas dava pra pegar eu pensei que fosse afundar gente mas não afundou que é o meu primeiro desobelho agora uma albuça da Nike que linda que beautiful gostei bom primeiro presente já gostei vamos continuar sabe que é uma coisa da Nike sabe que é uma coisa da Nike né que calor que calor meu Deus vamos voltar menina depois você ajeita vamos para o próximo esse daqui está na piscina não molhou né não sei acho que não caramba não estou conseguindo ver o que é não sei 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 o que é para não molhar ele molhou viu olha caralho E o chinelo do Mickey, bonitão Esse preto e branco é meio vigente Bonitassos Vai dar pra usar de boas Valeu, Stephanie Mais uma coisa aqui Olha Outra blusa da Nike Que cheirinho de nova Beautiful, gostei, Stephanie Gostou? Ainda tem o que? A Pringles, que eu amo E o alfajol que ele ama E o alfajol também que eu amo, que é a sobremesa da Pringles E aí, lindo, gostou? Gostei muito, Stephanie, obrigado Valeu Feliz aniversário Obrigado, agora eu tenho que tomar um banho Que eu estou morrendo de calor Eita, eita Eita Ele deixou o chinelo, então o chinelo vai sair Bora Ele voltou, ele voltou Ele voltou, ele voltou Guerra, guerra, guerra Oi Luiz É maior Oi ить Tu estão presentes Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma